E uma das novas regras do seguro-desemprego pode mudar a modificação na medida provisória 665, já aprovada pelo Congresso, aguarda a sanção da presidente Dilma. Quem começou a trabalhar em março deste ano já está inserido na nova regra do seguro-desemprego. A regra atual do seguro-desemprego, que é preciso ter trabalhado 18 meses nos últimos 24, desagrada muita gente. Quando o governo federal anunciou essa medida, ele tinha o objetivo de economizar 18 bilhões ao ano. Mas a possibilidade desse tempo para a primeira entrada cair para 12 já é alguma coisa para o brasileiro. Baixou para um ano, melhor ainda, né? Mas seria melhor como era seis meses antes. A alteração já passou pelo Congresso e agora depende da sanção da presidente Dilma Rousseff. Nós estamos aguardando com ansiedade, né? Para que a gente possa realmente ter alguns trabalhadores que passaram por essa medida provisória que tinham obrigatoriedade de 18 meses e que agora possibilita a eles, se possível, entrar com recurso para tentar requerer o benefício ao qual naquele momento lá da medida provisória eles não tinham direito. Se a nova medida for sancionada, vai ser a única alteração feita nas regras do seguro-desemprego. Nesse caso, continuam as mesmas condições de 12 meses trabalhados nos últimos 24, no segundo pedido do seguro, e de seis meses para a terceira solicitação. O número de parcelas varia de 3 a 5. E o teto mínimo é de um salário mínimo. E o máximo de R$ 1.359,89. Enquanto isso, Alexander, que perdeu o emprego recentemente, deu entrada no seguro-desemprego pela primeira vez. Redução no quadro. Aí, peguei a conta. Como a carteira dele foi assinada antes da vigência da medida provisória, para ele ainda vale a regra dos seis meses. O Tribunal Regional Eleitoral suspendeu o agendamento para o cadastro biométrico pelo site da instituição. Segundo o TRE, cerca de 40 mil cadastros já foram agendados até o final de julho. A medida quer diminuir o número de faltosos. Os novos agendamentos devem começar a ser feitos a partir da segunda quinzena de junho. O eleitor vai receber uma mensagem via SMS avisando-os sobre a data e a hora do atendimento. Um posto de gasolina foi assaltado no Águas Claras, zona norte de Manaus. Os bandidos agrediram funcionários e levaram um cofre com R$ 50 mil. A repórter Priscila Gama traz as informações. Pois é, Marcela. Segundo a polícia, a quadrilha é composta por cinco homens e uma mulher. Eles chegaram neste posto por volta de 1h45 da madrugada desta segunda-feira. Segundo o gerente do posto, esse é o segundo assalto neste ano. Só que dessa vez, os bandidos usaram de violência no momento da abordagem. Dois entraram no escritório, agrediram o funcionário e roubaram o cofre com cerca de R$ 50 mil. Os outros roubaram o dinheiro do caixa, bebidas caras e cigarros. Os clientes também foram vítimas. Eu parei aqui no posto para comprar um crédito de celular para mim. Aí quando eu estacionei o carro, quando eu desci do carro, o melhante já tinha rendido os funcionários lá para dentro da sala. Aí eu de camisa branca, o magrinho, me abordou a carma na cabeça, mandando eu sair do carro, levantar a camisa, levantei. Aí a menina já chegou aqui, meu colega foi saindo também. Aí já mandaram pegar, perguntaram o que eu tinha dentro do bolso. Falei, eu tinha só o dinheiro, o celular. Pegaram e mandaram ele para dentro da sala, junto com os outros pessoal. Os suspeitos fugiram em um carro prata e em uma moto. O caso é investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Sexta-feira que vem é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante toda essa semana, o Bosque da Ciência vai ter uma programação especial, uma boa opção para passeio com as crianças. Na chegada, o peixe boi era a surpresa. Olha, comei de nada, lindo. Na Semana do Meio Ambiente, atividades que incentivam a preservação da natureza são realizadas com as crianças. Pintar o cenário da floresta é uma delas. O Kevin já fez o desenho dele. Uma bolha de letra e minha flor. Uma flor. A mãe acompanha de perto. É a melhor coisa, né? É o certo. A gente tem que acompanhar para incentivar mais ainda, né? Cerca de 4 mil alunos e professores de 18 escolas de Manaus vão visitar esta semana o Bosque da Ciência. Uma programação voltada para diferentes públicos, né? Desde esse público da escola infantil, com atividades lúdicas nas trilhas, até os jovens, né? Adolescentes também. Aqui, eles também visitam exposições, peixes, onça e um laboratório de insetos aquáticos. E além do mais, conseguir encontrar esses insetos é um pouco difícil, né? Então, para crianças, seria muito mais fácil trazer eles aqui para o bosque. Depois da explicação, o Lucas já consegue diferenciar alguns insetos. Alguns insetos que sabem nadar, alguns insetos que vivem, que sabem fazer casas. A programação especial em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente está aberta ao público até sexta-feira, com exceção do feriado. Emily, o que você está aprendendo aqui? Cuidado da tontoleza. A seguir, Corpo de Bombeiros reforça buscas por passageiros de helicóptero desaparecido no interior do estado. E ainda as emoções do circuito amazonense de wakeboard no Tarumã Sul. Já, já! E aí